Vídeo de hoje, macarrão com brócolis, só a delícia! Bom dia, boa tarde pessoal do canal Pantilão Palmos, hoje estou de volta novamente com vocês. E hoje eu vim trazer pra vocês como eu vou preparando o macarrão com brócolis. Aqui eu tenho meia cabeça de brócolis, já deixei higienizada, limpinha, vou só dar uma precozida nela. Vou mesmo só passar ela numa água quente e deixar um minutinho só. Tem uma linguiça calabresa, aqui eu tenho uma cebola cortadinha, uma pimenta de cheiro e três dentes de alho cortadinho. Vou usar orégano, açafrão e o chamichu, né? E já coloquei meu macarrão pra cozinhar, né? Coloquei meio pacote de macarrão, aquele macarrão normal comprido. E já já eu volto dando início pra vocês, né? Pra estar preparando. Aqui, ó gente, eu coloquei água pra ferver, ó, tô começando a ferver. Eu vou tá jogando meu brócolis aqui dentro, ó. Vou deixar um minutinho só ele, porque eu quero que ele fique verdinho e só dá uma pré-cozinhada, né? Vou colocar aqui, se você quiser colocar mais, você pode colocar aqui. Aqui eu coloquei a metade de um brócolis, ó. Agora vou deixar ferver aqui e já vou desligar. Aqui eu coloquei meio pacote de macarrão a cozinhar, já aproveitei e coloquei uns ovos aqui no meio, ó. Coloquei cinco ovos, né? Pra gente já tá aproveitando que o macarrão tá cozinhando e já cozinhar ele junto pra gente tá colocando também nesse macarrão, né? Pra que vem ficar um macarrão bem gostoso, saudável, né? Aí, ó. Agorinha eu vou levar ele pra escorrer e a gente vai tá preparando o nosso macarrão com brócolis, né? Vou deixar aqui ferver e vou desligar, né? E já já envolveu. Aí, ó, gente, agora aqui eu vou colocar uma colher e um pouquinho de margarina. Se você não gosta de fritar a margarina, você pode tá colocando o azeite ou o óleo. Agora eu vou colocar a minha calambresa pra fritar, né? Tá colocando aqui a calambresa pra fritar. Vou dar uma fritada nela bem fritadinha. Quando ela tiver fritinha, eu vou voltar acrescentando a cebola, né? Aí, ó, gente, aqui a minha calambresa já tá frita. Eu tinha um restinho de peito de frango frito do almoço. Aí eu coloquei aqui pra já tá aproveitando, né? Pra que ele não venha estragar, vamos aproveitar, hein? Já tá aproveitando, né? Agora aqui eu vou jogar o alho, a cebola e a pimenta de cheiro. A gente tá dando uma fogadinha nesse ingrediente aqui, né? Já um misturinho, eu vou jogar uma boquinha do chamechou, do orégano. E o açafrão, né? Vou jogar um pouquinho. Vou deixar aqui dar uma refogadinha. Aqui agora eu vou vim com o macarrão. O macarrão é da preferência de vocês, né? O formato assim que você quiser. Eu tô fazendo desse compridinho, mas você pode estar fazendo da forma que você quiser, né? Vou pegar agora e vou jogar um pepeirinho, né? O sazão. Esse sazão é aquele salada. Vou jogar só uma pitadinha de sal, porque senão vai ficar salgado. Vou mexer novamente. Pensa no macarrão que fica gostoso, né, gente? Você pode estar fazendo ele sem molho de extrato, usando o açafrão mais saudável. Pode estar usando também o azeite, se você quiser, pra que vai ficar um macarrão bem saudável, né? Agora eu vou jogar o brócolis. Vou mexer bem devagar, né, gente? Pra que não venha desmachar o nosso brócolis, que ele venha ficar bem assim, a flor bem bonita. Se você de casa souber o cheiro que já tá esse macarrão, você não deixaria de fazer, né? Aí, gente, aqui eu coloquei ele aqui, né, numa forma pra gente tá vencendo servindo. Vou estar finalizando aqui com os ovos, né? Vou cortei ele aqui, pra gente finalizar. Ele é pequeno, é o ovo caipira, né? Pensa, né, gente? Um macarrão sem molho de tomate, com brócolis e ovo, né? Só delícia, né? Olha que delícia. E é isso aí que eu tinha pra hoje, né? Agora eu vou finalizar o vídeo do meu canal. Quero agradecer a todos vocês, primeiramente a Andeja. Que ele permita que eu não venha desistir dos meus sonhos. E amanhã, sem o meu permitir, estarei de volta com mais uma nova receita do meu canal. E até amanhã. Tchau! 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 Obrigado.